Como é que tu foi parar no teatro? Eu, cara, eu era gago. Tinha uma gagueira, assim, muito grande na minha infância. Minha mãe falou, cara, vai fazer teatro, né, não sei o quê. Fui fazer teatro, já era músico, já com 14 anos eu começava a tocar já. Fui piano e gaita, gaita cromático, sou gaitista. Fui professor de gaita, toquei na noite. Toquei mesmo, toquei mesmo. Professor de gaita. Professor de gaita, dei aula de gaita cromática, cara. Fui fazer teatro, meio que aí tinha a banda do colégio, né, aquela coisa de sarau. E aí um garotão falou pra mim, pô, Serrado, as meninas, cara, vão no sarau, pô, vamos lá, vai tocar com a gente que tu vai pegar alguém, não sei o quê. Eu falei, pô, com essa gagueira que eu tô, não vou pegar ninguém. Ele falou, não, cara. Você tem ideia? Eu viajei com uma menina pro fim de semana ali pra região dos lagos. Eu passei um fim de semana, aqui tá a garota, tá, eu tô aqui. E eu tentava tocar no braço dela no fim de semana e não conseguia tocar, porque eu tinha vergonha de tocar. Linda, linda. Com 15, 16 anos eu tentava tocar no braço dela e ela, eu sei que ela tava querendo ficar comigo, mas eu não tinha coragem.